E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a Amanda Speyer, faço parte da equipe do Marketing Digital do Sebrae Paraná, e hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre o TikTok e como usar essa ferramenta para alavancar negócios. Vamos lá? Talvez você não saiba, mas o TikTok é um dos apps mais baixados no mundo hoje, com mais de 1 bilhão de usuários ativos mensais. É isso mesmo, a velocidade que a plataforma vem crescendo realmente impressiona. Para vocês terem uma ideia, dos 4,8 bilhões de usuários da internet no mundo todo, 20,83% estão no TikTok. Além disso, é a rede social, ou melhor, a rede de entretenimento, como eles próprios dizem, com maior engajamento. O tempo médio da sessão, ou seja, o tempo que um usuário passa na rede toda vez que abre o app, é de 10,85 minutos. Então já deu para perceber que o TikTok é muito mais do que dancinhas, né? São diversos tipos de conteúdos consumidos diariamente e muitas marcas de todos os tamanhos são alavancadas na rede, já que os tipos de público também são diversos. Bom, agora você deve estar se perguntando, ok, mas com tanta gente criando conteúdo, tentando se destacar e cativar seu público, como que eu faço para ter um bom engajamento e alcance na rede? É muito importante saber como se comunicar com seu público, criar uma estratégia para atuação e explorar as inúmeras possibilidades para atingir cada vez mais pessoas. Agora eu vou te dar algumas dicas de como começar a atuar no TikTok de forma eficiente, ok? São dicas que aplicamos na estratégia do Sebrae Paraná na plataforma e vêm dando um resultado muito interessante, então anote aí. Primeira dica é, defina uma estratégia de conteúdo. Postar aleatoriamente e sem uma estratégia bem definida não vai te ajudar a crescer no TikTok. Um plano de conteúdo vai te guiar a decidir que conteúdo postar e quando postar. Feito isso, vamos para a dica número 2. Planeje conteúdos únicos, que se destacam entre os demais e fique de olho nas trends. Quem está no TikTok adora ver conteúdos originais e criativos, então a inovação faz parte do processo, ok? Vale também acompanhar o que outras marcas têm feito de interessante. Você pode adaptar um tipo de conteúdo que tem feito sucesso na rede para a realidade do seu negócio. Ah, é muito importante chamar a atenção de quem assiste nos 3 primeiros segundos do vídeo. Então pense numa chamada atrativa e em como prender a atenção do público. Dica 3. Grave vídeos na vertical. Parece uma dica boba, mas não é. Os melhores vídeos no TikTok são gravados totalmente na vertical. Você pode converter vídeos que estão na horizontal para vídeos verticais usando apps de edição ou softwares. Dica número 4. Acompanhe a performance das suas postagens. No próprio app você tem acesso a diversas métricas e informações relevantes sobre o desempenho das suas postagens. Ao analisar e acompanhar esses dados, você passa a entender o que tem dado certo, o que não tem dado certo, o que o seu público tem interesse, etc. E assim é possível aperfeiçoar suas estratégias e pensar em novos tipos de conteúdos cada vez mais assertivos. Para começar, analise os likes, comentários, visualizações e fãs da sua página. Com o passar do tempo, você pode ir aprimorando cada vez mais essa análise. Dica 5. Engaje sua audiência. A maneira mais importante de crescer sua audiência é manter frequência de postagens de vídeos com qualidade e conteúdo que atraia um melhor engajamento. Isso leva a uma maior distribuição dos seus vídeos, ok? Você pode, por exemplo, participar de trends com hashtags que estão em alta e, é claro, que façam sentido para o seu negócio. Ao incluir hashtags relevantes e descrições nos seus vídeos, o TikTok direciona seu conteúdo para a audiência correta e quem navega também entende qual o conteúdo do seu vídeo. Outra coisa importante, a busca no app também é feita por hashtags, então isso pode ajudar seus vídeos a serem descobertos por mais gente e também a alcançar mais pessoas. Mas cuidado, não abuse de hashtags. Por exemplo, não é recomendado colocar legendas em vídeos com hashtags que não possuem relação com o conteúdo. Ainda sobre essa dica, use e abuse dos recursos de engajamento do próprio TikTok, como as lives e perguntas e respostas. Isso vai manter um relacionamento mais próximo da sua audiência. Então explore a ferramenta, experimente e teste. Só assim você vai saber como funciona para o seu público. Bom, continuando, lembre que antes de postar, você pode selecionar uma miniatura que vai resumir sobre o que será seu conteúdo. Nesse momento, você deve pensar em como mostrar que seu vídeo merece ser visto. Feito? Vídeo postado? Então agora é só compartilhar em outras redes sociais. Isso pode te ajudar muito a aumentar o seu número de seguidores. E por último, a sexta dica é, seja paciente. Logo de início, o seu engajamento em número de seguidores pode não ser tão alto, mas está tudo bem. A atuação no TikTok é um processo que pode levar um tempo para conseguir uma distribuição além dos seus amigos e fãs iniciais. O importante é continuar produzindo conteúdo de qualidade e que seja interessante para o seu público. E agora, antes de começar a colocar a mão na massa, eu tenho um convite para você. Entre aí no seu TikTok e procure o perfil do Sebrae Paraná. É arroba Sebrae PR e segue a gente lá. Acompanhe nossos conteúdos sobre o mundo do empreendedorismo de forma leve e bem-humorada. Tenho certeza de que você vai gostar. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Foi um prazer falar um pouquinho sobre as estratégias do TikTok para você, que está pensando em formas de ampliar a comunicação do seu negócio com o seu público. Até a próxima. Tchau!